Tô de quê? Tô de Lee Sin? O cara pegou Lee Sin pra você? Jukes, onde você tava? Tô aqui, tô aqui. Ah, meu Deus. Tá respondendo o chat. Ah, tá bom. Então tá perdoado. Tô aqui dentro. Era pra eu pegar... Mano, eu tava muito na certeza que a gente ia matar ele sem precisar fazer nada. Eu só queria assistência pra destacar a minha caça. Cara, falando dois flashes pra um flash? Como a gente não matou ali, velho? Vambora, Gratão. O bagulho vai ser doido, cara. Confia que o bagulho vai ser doido, Gratão. Doido. Quê? Não. Ione, 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 tá vendo? Matei. É, acho que você vai morrer, né? Mas tudo bem. Eu tô vivo, Gratão. O bagulho é doido demais. Tá vivão? Vivo. Pass. Primo, Diff. Flash Ione, Flash Fiddle. O Ione gostou de alguma coisa? Flash. Eu vou reato mid, hein? Vou barulhar ali no raid dele. Beleza. Uma pra ser Ione pressionado. Pra passar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, eu vou descer, cara. Eu giveei a lane. O Ione vai ficar com saca-tapa. Ó, tá aqui, ó. Nossa, Galatão. Vai ser muito bom, cara. Termina o raid dele. Eu só tô zudoneando ele. Vai ter como. Deu? Vai. Vou mid. Eu tenho que pegar minha wave. Eu perdi dois minions. God, God. Você é um deus, Galatão. Mid Diff. Foi bom demais isso daqui. Agora eu não posso mais te ajudar, mano. Eu gastei muita money. Os dois buffs dele, mano. Ele tá muito lutado. Nice. Nossa bot lane tomou um mini all-in ali, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eles tão lutando, eu acho. Aham. Eu vou copiar neles. A nossa vida tá ótima na bot lane, olha lá. Deus com o HP. Cara, eu vou fazer quatro buffs, Galatão. Quatro buffs. E tá na minha galinha, 100%. Tá não, tá aqui. Eu podia te dar esse blue, mano. Papo reto. My bad. Relaxa. Eu tenho... Eu tô com dois biscoitos. Ia ser bom demais. É uma pressão mídia. Vou fazer lobo e vou dar B. Eu vou resetar, tá? Ele vai frisar? Acho que não. Se você segurar essa wave pra mim, eu te dou meu bumbum. Brincadeira. Corre, segura a wave pra mim. Please, please, Jux. Eu te ajudei, eu te ajudei, cara. Agora você me ajuda. Aí, dá uma puxadinha. Isso, nice. Vai parar o back. Ok. Aí, mano. Ó, eu vou tratar uma bolinha pra eu te ajudar, ó. Tá de agodífera, tá de agodífera. Tá de agodífera. O cara ficou, hein? Ficou. Ele usou o bagulhinho dele. Bora reto. Trash pra pegar. Não, trashão. É só anda e dá o play, meu cria. Não faz play pro YouTube. Dá pra cancelar esse bagulho da volta dele? Não dá pra cancelar. É mais fácil só ele... Não tem por que dar prediction ali, velho. Ó, o Nasus. Cara, o Nasus realmente vai guivar a lane dele que está puxando pra me barulhar aqui no sapo. É sério isso, Nasão? O senhor é muito inteligente mesmo, bicho. Ó, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tô indo reto aqui, ó. Ele tá 6? Não tá 6, não. Tá 4, tá 6. Eu tenho um Kleece. Se ele gastar o flash dele pra me dar fear, eu saio de Kleece. Quero o blue do cara, quero o blue do cara. Tá, eu vou tentar botar pressão aqui. Vai dar ruim. É, eu acho que vai dar ruim, mano. O Ione tá subindo, ele tem ignite e ult. Cuidado, acho que você vai morrer, mano. Acho que ele sabe, hein. Ó, o Ione sumiu. Ah, tá. Voltou, voltou mid, voltou mid. Quer que eu use o meu ultimate pra ajudar? Cara, tô acabando com o Fido, mano. Quer que eu ult aí pra dar mais dano no blue? Não, já fiz já. Tem perigo, garatão? Não, só vai ficar... É, vir aqui qualquer coisa. Não sei nada, tô jogando, mano. Tô assistindo nenhum. Ó, vai ter red do Fido em 3 segundos, eu quero ir lá. Eu vou barulhar, não vou deixar o cara jogar. Cara, o Fido não tá jogando, velho. Tá legit não jogando. Eu fiz todos os buffs do jogo, garatão. Tudo, tudo, tudo. Fazer meu red agora. Qualquer coisa tá aqui, mano. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem uma, eu tô com zero de mana. Ai, que interação pudre, velho. Ah, é o bonecão da Rita, né, cara. O herói, tipo, faz tudo que quer no game. Não usa mana, tem... Te dive em 5 torres. Existe a possibilidade de ele estar fazendo... Como chama? Esse bagulho aqui, como chama? Eu tô barulhando ele pra ele não farmar, tá? É, fizeram. Ó, o Fido é este que tá aqui, ó. Pra tá level 6. O time tem que matar, velho. Oh, estudar Jinx. Tem que fazer a modra nada. É, acho que eu tô... Eu acho que o Fido fez o primeiro buff dele, mano. Seria o certo. Caraca, o Fido não fez um buff o jogo inteiro. 11 minijogos, mano. Seria o buff. Diogo, eu só tô sem Flash e Cleanse, mano. Na última me enganou. Eu não posso sair da minha torre agora. Cara, tá fazendo certo em upar o quê, né? Que o E foi buffado. Não sei se vai palpar o E, mas... Tá churro. Ai, acho que eu trollei! Ai, eu queria dar um mini-sec na sua direção. My bad, cara. Ó, o Fido desse que usou o bot. Botou desse... Doi-se comigo? Aham. Acho que eles só recuaram. Eles sabem. O Blue do Fido nasceu. O Blue do Fido nasceu. É o que era. Caralho! Tô com medo do cara me matar aqui. O Fido, velho. Deve parar a minha vida. Cara, o Fido não vai fazer um buff nessa porra de jogo, velho. Não vai, não vai, não vai. Pega pra você, Graton, mais o quê? Pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Não quer? Até eu chegar. Eu prefiro pegar... É, eu prefiro pegar barriga da midi. Não dá isso. Eu tô de mana... Build autossuficiente de mana, cara. Nice, mano. Eu levei as cinco barricadas midi. Aqui também, aqui também. Antes da barricada acabar. Bravo, brabo, Graton. E agora? Eu faço Leandres esse jogo? Faz eco, eco, eco. Ah, mano. Eu não gosto de eco. Eu não vi o Speed, eu não vi o Speed. Liguei em Light Tank. Que isso, tem um Nasus. É. Agora é o quê? Esterac? Acho que é, né? Posso fazer com o Telo também, mano. Vamos ver. Quando eu faço Mal-Morte, Death Dance... Esse martelinho transforma muita coisa. Quarta cura. Nautilus mesmo? Pode ser. Caralho, para de me dar Chaser. Pô, não era Nautilus mesmo, não. Ei. Mano, filha da puta, Graton. O cara conseguiu me dar todo o combo de CC dele. Me deixou três segundos destunado, mano. Antes de morrer. Caralho, Titi. Ajuda o menor. Ajuda o menor. Brabo. Nossa Senhora, brabo demais. Matou, hein? Só o Hitão. Cara brabo, cara brabo. A emoção total, Dana. Ó, eles estão entrando pela esquerda aqui, ó. Só puxa, só puxa, só puxa. Ai, me dá uma lanterna! Ai, meu Deus do céu, cara. Ué, vamos, vamos, vamos. Meu Deus, isso é tão... Eu tô com... O meu ultimate volta em seis. Ai, cara. Eu não tivesse saído daquele modernário. Eu fiquei com dois e matei o Nautilus, mano. Vocês ganham, né? Maravilhoso. Vai com a Dix. Vai com a Dix. Eu vou tentar bloquear o dano dela. Aí, nice. Nice, perfeito. Eu não gostei de cutelo, não, velho. Def dance. Se eu tivesse Marte vermelho na Dix, eu matava ela, chat. Bota fé? Faltou isso. Gruga nossa, Gratão. Ai, meu Deus! Ai, tem double bug. Gratão morreu. Oh! Oh! Neeeeee! Ok, julio, Gratão. Também f... Ah, mano. Close. Ficou muito minha def dance, velho. Ficar levemente mortal, mano. Esse itemzinho aqui maravilhoso. Isso é ruim, mano. Isso não é legal, não, velho. Ai, mano. Isso não é legal, não, velho. A gente tá jogando como se não tivesse cuidado no jogo. Caralho, bom. Boa de sec, Gratão. Isso aí foi bait. Daí foi nice, Gratão. Tá show. Teste pra conseguir dar o W? Ele conseguiu. Não deu pra as nada. Matou? Eu vou no Yana. Ai, mano. Não é possível. Caralho, meu gym não tem auto-ataque, cara! Mano... Gente... Obrigado. Mano... Como que... Tô morrendo ali, velho? Cara, eu achei que ela tava mil por cento morta. Mil por cento. Ela saiu viva. Achei impossível perder. Ó, já dei um fofinho nele. Ó, acertei o bagulho. Fica no range, fica no range, fica no range, fica no range, fica no range. Utei, ó. Ih, ele ultou também. Utei o Field. Pra longe. Caetou, Caetou, Caetou. Só caia, só caia. Ai, a vida dele. Ele não devia, mano. Onde foi o Tic que foi? Alguém viu? Esse cara não devia, mano. Eu preciso que ele foi atrás do Baron, tá? Eu acho que ele saiu por cima ali. Ah, é? Eu vou, eu dou a volta, eu vou dar a volta. Fica aí. É, acho que ele já foi embora. Será? Eu não acho que ele é que vai assim. Ele tá sem Ward, mano. Eu passei sweeper. É. Reto, 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 reto. Eu tenho ultimate, eu tenho ultimate, eu tenho ultimate. Voltou em dois. Oito, quer dizer. Tá todo mundo aqui, cuidado. Nice, tiramos. Boa. Ó, ó. Caralho, deu muito bom. Já deu uma amortecida nos cara. Cara, esse Naut, ele tá esmurfando, nem sabe, velho. Cara, esse Naut só aperta R em mim, cara. Vai tomar no... Mano, ele tá cancelando tudo que eu tento, velho. Acho que inibitou a grid, né? Não. Não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer. E não tem Drake, dois minutos. Tranquilinho, tranquilinho. Tranquilinho? Ok. É que a gente já começa a fazer tarde. Ioni ultou mid. Flashou, acho que vou morrer. Tô suave. Tá suave, mano. Você foi flash do Ioni pra nada. Tô suave, não. Não tem Drake, não tem Baron. Foi flash do Naut. Ah, eu não podia ter usado essa Warjumper. Cara, não vou mentir, mas pareceu muito bugado pra mim. Um Hulk do Naut. Sim, você percebeu. O Ioni errou tudo e me matou. Não, não, aqui ó. Ele me deu flash e me deu auto-attack. Não. O Hulk do Naut não pegou em mim. Ele tá 1-6, cara. Dois. Eu chutei o Naut, mas ele atravessou o Nasus, mano. Eu acho que foi isso que eu vi. Eu tô doidão, mano. Tem que jogar com você, não, cara. É velhice isso. É de que você tá sem flash. Nice, boa. O Ziggs é muito meme? Ei, não fala mal do meu Ziggs, cara. O Ziggs foi bufado, tá? Ai, ai, ai. Não se mata. Corre, corre, corre. Não se mata. Isso é importante. O Drake. Não. Caraca, velho. Que pio merda que eu recebi, velho. Achei que ia ser muito melhor do que isso. Ali na minha mente mais é ficar perma CC por causa do Threshão, velho. Não. Mas acho que o Thresh não tem cooldown o suficiente. Acho que foi isso. Caralho, ele roubou. Boa, boa, boa. Acabou o game. E aí o Fido. Não quero dizer o Fido. Ah, tá bom. Então só termina. A gente tá o Nasus. A gente tá... A gente tá... A gente volta em quatro. Sete guard, mano. Esse cara é muito bom. Nossa. Ele fez um trabalho ficar muito fácil ali pra todo mundo. Meu Deus. E olha lá, e olha lá. E olha lá, e olha lá, e olha lá, Romero, né, Gratão. Romero, ah, 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 ah. Tá, né. Vou ficar aqui na frente caso não se sente me invocar, mano. Se ele me invocar, eu sei que não. Mano. Nossa. Ai, não tem medo. Ah, ah, ah. Tá? E o Dígara tá, ó. Ficou fino, mano. Ficou fino, mano. Fina. Música Legenda por Sônia Ruberti